O Zanella e o Gabe foi numa festa clandestina chamada Marlene! Ué! Ué! Que que será isso aqui? Eu sei que amanhã tem aula, essas coisas tudo, mas, mano, eu tô meio que entrando numa missão, não é bem uma missão. Eu tô curioso, na última festa, presta atenção. Que que será que eles vão aprontar aqui? E eu descobri muita coisa, mas, tipo, muita coisa. Descobri que vai ter um racha clandestina. Eita, pega! Eu não fui com esse objetivo, tá ligado? Eu só fui com o objetivo de descobrir uma coisa. E eu descobri que vai ter, parece, um racha de povo de menor, valendo 5 mil reais. Você tá entendendo aqui, moleque da nossa idade, dirigindo nave? Mano, eu não tô zoando. Zanella, onde que você me trouxe? A rua tá deserta, tem um carro, uns quatro e três, no vazio. E se aparecer um ladrão aqui, tio, um assaltante, sei lá, gente, mano... Mano, eu nem te falo. Eu tô com o meu celular, tô com os bagulho aqui, minha carteira. Sabe de quem é que é essa festa? Hã? Aquela turma lá, que sempre dá problema de pó, de bebida. Eita, porra, é a clandestina da Marlene, mano. Não, não, tá louco? Ligar pro seu irmão? Seu irmão não pode nem saber quem... Pô, Zanella vai levar o Gabe no puteiro! Por causa que da última, eu fui com o Punheta e com o Pablo. Só que eles me deixaram sozinho na festa. Eu meti o pé. Tá louco? Se eles descobrem que eu tô gravando lá dentro... Vou entrar o tempo inteiro com a câmera baixada... E a gente vai tentar descobrir alguma coisa sobre esse racha. Entendeu? Mano, só pode estar ficando doido, velho. Mano, Zanella... Alguém aqui já foi numa festinha clandestina? Não, são 9h42 da noite. É dia de semana, amanhã eu tenho aula. Eu vou ter prova amanhã. A gente tá numa rua deserta. A gente tá falando que vai dar racha, criança. Pessoa de menor... Sabia que quando eu era menor... Não menor, né? Foi agora há pouco isso aí. Teve um dia que eu miei... Miei não, eu fui escondido no puteiro quando tinha 19 anos. E era de madrugada e eu tinha prova no dia seguinte. Eu fui no puteiro... De madrugada com os meus amigos. Brochei. Não consegui comer a puta. E ainda peguei DP da matéria no dia seguinte. Foi as piores 24 horas da minha vida. A gente ainda tomou um quadro na volta. Puta que pariu. Meu irmão não sabe, meu irmão. Não pode saber. É só um pouquinho de coisa, entendeu? Não, não, não me abandona. Mas faz 5 anos já, rapaziada. Hoje em dia eu não faço mais essas sacanagens, não. O que a gente tá fazendo aqui, velho? E se a polícia vem e acha que a gente tá junto com eles, vendo que tá achando legal, velho? Mano, eu não sei de nada. Valeu, Guimar. É nóis, meu lindo. Te amo. Só que eu tô vindo aqui porque vai que tem amigo nosso envolvido. Na última festa, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei o João Adur entrando com esses moleques dentro de um carro. Ih. Mano, eu também pensei que era zoeira, mas até eu ver com meus olhos e me falarem. E era um povo bem mal encarado, sabe? Eita lasqueira. Você vira e fala, meu Deus, isso aí já se envolveu em problemas. A gente veio pra cá no problema daí. É, mais ou menos. Você acha que o Gabe tá triste de ir pro problema? E já tá como? Pum! Aqui, ó, pra quem entende. Aqui, ó. Pum! De ferro. Mano, bebida e pode... É o de ferro. Eu nem cheguei lá e já sei que vai ter. Caralho, o Gabe parece o Kantê. Igualzinho o Drey 777. Meio! Isso que dá medo. Meio! Eu vi que no Uber, você já assustou? Que eu nem gravei no Uber, né? Que eu fiquei com medo, sei lá. Por causa que aqui é muito perigoso. É uma parte muito perigosa de Londrina. E... Aí a gente veio pra cá e eu até fiquei com medo de puxar o celular. E o Uber, sei lá, mete uma arma na nossa cabeça, tá ligado? Mas agora eu já tô aqui, né? É. Mano, e tá frio. Eu nem sei se dá pra pegar fumaça, ó. Ah, esse cara é maluco, velho. Você vai ter que falar com ele? Tá bom, eu assumo... Esse cara é maluco, tio. Olha, mano, é muito escuro essa rua, tio. Olha isso. O Gabe tá mais vermelho que um tomate, mano. Vai ver os caras dando racha e vai vazar. Isso aí é ansiedade pra ver as gatinhas. É dia de semana. Provavelmente vai ser algum final de semana. Entende? Eu vim aqui pra descobrir. Ah, mas você não sabe nem certeza se vai ter alguma coisa. É. Mais ou menos. A gente só tá entrando. Mano, isso não pudesse ser esse final de semana, velho. Mano, relaxa. Tá de boa. Ai, mano. Não sei onde é que a gente tá se metendo, mas... Olha o Lip perturbado falando com ele mesmo no chat. Meu Deus, velho. Tem cachorro. Mano. O cachorro tá avisando. Vai, vai, vai. É, o cachorro deve tá gritando pra não vazar. Só que, parço, como a gente vai entrar, você pode deixar comigo. Fechou? Fechou. A gente vai entrar naquilo. Só que, sei lá, mano. Tô com muito medo. Olha ali, mano. Tem final a rua. Aí, tipo, pra uma mata, parça. O que vocês fariam? Vocês estão de noite andando numa rua assim e tem um palhaço no meio da rua olhando pra vocês. Pelo menos... O que vocês fariam? 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 Eu batia nele? Parem. Sejam realistas. Vocês correriam. Todo mundo correria. Mano, porra de Deus. Eu vou até botar a mão na frente do flash. Pra não ficar uma flash. Mano, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão arrumando aqui? Eu quero uma festa e... Eu chamo a dona Maradona? Eu quero ir embora. Maradona também? O que vocês estão fazendo aqui, tio? Eita. Nossa, olha o sapatinho social do João Adur. Que tristeza de sapato, viado. Tá louco. Eu teria vergonha de ir pro rolê com o sapatinho social, mano. Esse aqui é vergonhoso. Esse aqui é vergonha de ir pra mim, mano. Mano, vaza, velho. Vaza. Só vaza, só vaza. Só vaza, Du. Você tá falando isso pra mim, tio? É, então. Foi só essa história pra mim, então. É muita coisa pra explicar. Eu não sabia o que eu tô fazendo aqui. Só os anéis que eu tô fazendo aqui. É, eu enfiei o Gabe no meio do meio. Falou, né? Falou. Falou. Só não, cuidado, tio. Esse lugar é perigoso. Mara, você tá de carro? Tô, meu Deus. Qualquer coisa, vai e volta pra gente vazar rápido. Só tem que descobrir uma coisa. Como é que é bom? Só não fala rápido. Eles vão entrar na festa? Melhor usar sapato social do que tênis falso igual você? Irmão, pode ter certeza que eu prefiro usar o tênis falso do que o social. Porra, ali, mano. Que amor que eu tô fazendo aqui, mano? Tô tendo uma festão ali, parça. Peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, 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 não. Vai ficar comigo. Pode ficar melhor esse vídeo? É que ninguém pode ver a câmera. Só que o flash tá ligado. Gabriel, Gabriel, fica aqui. Peraí, vou até lá. Bom, ei. Gabriel, não te abriu. Mas não, Gabriel, não. Gabriel, fica aqui. Você não vai embora. Você já tá aqui. A gente vai descobrir. Janela. Mano, ó, tem muita gente. Vou tentar dar um zoom pela câmera. Enxerga comigo. Porque aqui a qualidade é melhor. Ó. Ele tem... Meu Deus, que festa de mon do caralho, mano. Mano, meu Deus, mano. Tô com muito medo. Se verem que a gente tá gravando, sei lá. Mas a gente morre. É, eu vou desligar o flash. Valeu, Pedro, seu puto. Não serve pra mim o hype train, hein? Valeu, Nog. É lá dentro da festa. É nóis. Ele estaria aqui, tá? Mano, meu Deus, ele vai flash aqui. Não, não. Não percebeu. Bora de gravar as anelas. Não percebeu. Não, não. Relaxa, Gabriel. Abaça. Nem estuda ainda agora. Cabelo, cabelo. Agora. Pera aí. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra cá. Agora. O Natan, é isso que eu te chamei pra falar aqui. Vocês viram o Natan falando escravo? Quer que eu chame ele aqui? Mano, eu nem sei como é que a gente vai tirar ele ali do meio sem perceber. Confie, espera. Espera aí. Gabriel, eu vou filmar aqui do canto, então. Gabriel, vai lá, mano. Olha o Natan. Ele tá um bigelão lá, não sei. O Natan tá vendo? Olha o que o cara falou no fundo. Quem será? Escuta. O cara tá calvo, moleque. Pior que eu tava no telefone com o Maradona esse dia, quando ele tava nesse rolê. Percebeu, velho. Percebeu? Não, relaxa, relaxa. Não, tá de burra. Ah, não, Zanella. Essa foto tá brincando. É o fonético. Como assim? É o fonético. É o fonético, mas eu tô branca. Fonético? Porque é muita gente que... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Jota? Me chamaram, velho. O que você tá fazendo aqui, velho? Aqui é só gente de problema. Isso aí é a toma que fuma, que bebe. E você não tava fumando igual a porra de um Zé Droguinha, né, Zanella? A série inteira do João Caetano era você, o fumante. Jogou, sei lá, 70 pod no lixo. Ah, pelo amor de Deus. Meteu o Johnson agora na gente, hein? Logo você? Logo ele? O que não fuma? Sério? Não, é sério. Eu não conheço ninguém. Nossa, mano, eu vou te bater, velho. Mano, o fonético tá ali, velho. Você não tá sabendo? Essa turma aí sabe o que eles tão fazendo? Por que você veio? Mano, eu vi com o fonético. Meu Deus, velho. Esse povo aí sabe o que eles tão fazendo? Eu não, Zanella. Eu não fumo, não. Fonético. Maluco? Pode. Pede. Garcia. Ah, não. O Garcia não tá aqui. Sério? Eu tô nem dizendo. Mano, se eles pegar aqui, ó. Eu falei que era tão muito problema, não falei? Mano, ó. Mano, eu não sabia, mano. Eu só vim com eles. Tipo, os caras. Vai, não vai. Sério, vazo embora, mano. Mano, eu vou pegar vocês então. Não, Nathana, o negócio é o seguinte. Você aqui não tá sabendo? Tem um racha de carro. Eu fiquei sabendo numa última festa que parece que vai ter um racha de carro. Corrida menor dirigindo valendo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, se der polícia. Pique de 5 mil reais. Mano, 5 mil pra menor de idade dirigir, mano. Mano, se der polícia aqui, ó. Aqui, ó. É, se der polícia. Ó, ó, ó. Nem sei se vai dar polícia aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Será que o Gabe acha que a polícia faria alguma coisa com ele? Não é possível. Mano, o pessoal que mora aqui não reclamou nada? Mano, reclamaram tipo três vezes já. Já... E o que que você tá falando aqui, seu animal? Pedro, eu tô quietinho na minha outra varinha. Você é um... Nossa, mano. Eu vou batendo na tampa, parceiro. Isso não vai te ser um amor. É. Mano, mas eu não sabia. Agora eu tô com vocês. Agora eu não vou mais entrar lá. É. Que bom, né? Pelo menos. O fonético lá. O fonético lá. Tá putinha? Meu Deus, velho. Pelo amor... Valeu, Lula. Eu tô pensando na cogitação. É nóis, pilantra. Não, zile. A gente tem que descobrir alguma coisa, Gabriel. Lula cadeirante, mano. A gente vai descobrir pelo menos alguma coisa. Eu vou tentar pelo menos dar uma rodada, uma enturmada. Mano, ó. Hype Train! É nóis, meu lindo. Obrigado. Você tá aqui comigo. Eu dedéi a falar e eu tô aqui com você. Hype Train, papai. Relaxa. Tá comigo. Quando tá comigo, nunca dá merda. Às vezes. Tá, sempre dá merda. Olha que o cara tá falando no meu chat. Galera, fumem maconha. Beba destilados, usem sintéticos, cheirem cocaína. Não fumem pode. Porque pode é um exagero. Mano, o negócio é o seguinte. Ó, gostei. Mas o negócio é o seguinte. Eu vou parar de gravar pra ninguém perceber. Vocês são retardados, cara. Valeu, Otavinho. Obrigado pelo sub, seu puto. Te amo, seu merda. Obrigado, irmão. O Garcia. O Garcia que é o problema, não é? O Garcia, é dia de semana. Do nada entrou 20 mil na minha conta do Bradesco. Obrigado, Blaze. É nóis, seu puto. Sabe aí, amigo que usa minoxidil na barba. Sabe o que isso faz com você? Cresce pelo aqui e deixa lá embaixo como? Mole. Ó, seu amigo, ó. O amigo do Pinto Mole. Estranho. É. Meu Deus. Nossa, é verdade. Parabéns, Lau. Ah, pelo menos que parabéns. Rapaz, isso aqui é perigoso pra caramba. O que você tá arrumando aqui? É, vim no aniversário. Me chamaram pra ver eu vim. É. Bora treinar junto no seriado? Bora, Jop? Peraí que tá vindo, peraí. Ai. Eita porra, vai fumar maconha. Se esse Garcia não dá umas puxadinhas, eu sou maluco. O que a gente tá fazendo em bota de criança? Ih. Nossa, eu tinha um fetiche em pegamina. Nessa salinha de criança, quando eu tinha 16 anos... Pô, mas... Ó, peraí. Pegou errado o jeito que eu falei. Eu, quando tava na escola, geralmente, quando eu ia em festa, em prédio, tipo churras, eu levar... A gente ia nessa salinha... Ai, já me fudi todo. Mas vocês entenderam. Eu vou até sentar nesse negócio. Eu dou o anel. Obrigado pelo serbio. Valeu, Draug. É nóis, seu puto. Eu preciso saber tudo que você sabe, seu... Senta aí. Sobre algum motor de racha, sei lá, mano. Porque eu fiquei sabendo que vai ter... Eu não sei quando. Eu preciso saber que carro, quem. Precisa saber alguma coisa só. Nego, tipo assim, eu só sei que vão correr, mas eu não sei que carro que vai correr. Nem a pessoa, sabe? E data? Você sabe pelo menos. Vai ser hoje, mano. Hoje? É, não sei onde que vai ser, mas tá valendo a grana boa, hein. Não, isso eu sei que vai ser papo de 5 mil. Ô, louco. É, parça. Falaram pra mim que ia ser 10, mano. 10? Nego, eu sei que vai ser só menor de idade correndo. Como? É. Não sei como é que eles vão pegar carro. Doideira, hein. Mas hoje eu acho que não vai ser. Todo mundo aqui tá. Você, fonético, Natan, vocês estão fazendo aqui, parça. Se pegar a epitreia nível 5, dá 10 mil pro chat? Eu dou 300. Ah, nem me chamaram pra vender. Por isso que eu vim, tá ligado? Porque o povo acha que tá vindo pra outro lugar. Mas eu não sei se é pra esse racha que vale muito dinheiro. O cara falou um comentário importante, o Day777. Você não acha que tudo isso que tá acontecendo apenas é um tráfico de pode? É. Pode ser. Porque se cura, a gente vai até atrás. Eu acho que hoje não vai ser. Vai ser pra... Eu acho que os piama vão olhar os carros hoje, tá ligado? Pra ver de qual foi. Vamos ver, viado. Não, não tá louco. Não, não, não. É confusão, assim, um cara, viado. Melhor do ENEM ir lá, mano. Como assim? Será que o povo vai descobrir que é a gente? Sei lá. Ah, mano, é pior. Eu acho que é melhor de fudão ir porque senão vai ser pra pra gente, tipo. Dá muito ver essas coisas, mano. Você viu, né? Que tava todo mundo indo embora ali. Ai. Eles tão indo lá olhar os carros, parça. Melhor do ENEM ir lá, senão vai dar velho. Verdade. É, pelo menos a gente já sabe que é semana que vem. Valeu, Lin. É nóis, seu puto. Tá, pra nós. Não, pra deixar, parça, tá ligado? Se tiver alguém envolvido, você vai chamar no canto. Você vai falar que eu e o Zanella falou que é pra vazar. Aham. Deixa eu dar uma. Vou chamar todos os moleques que nós conhecemos. Vamos dar, tá ligado, não, irmão. Se não, eu vou dar um velho do cara aí, esse daí. Tá. E você também. Porque você é a maior de idade. Sim, sim. Opa, 1x0 pro Corinthians gol do Roger. Eu falei, não, mano. Não vou dar. Maravilha. Tudo menor de idade. Maravilha. Maravilha. Nossa, isso é louco. Maravilha. Nossa, aí vai dar. Eu queria muito olhar os carros, mano. Mas vai dar bela, né? Vai. Vai dar bela. Eu também curto carro, mano. Mas, não, mano. De verdade. Mas você sabe se vai ser carrão? Ah, mano. Acho que vai. Carrão. Pique BMW, Mercedes, esse bagulho? Acho que até é uma Porsche, assim, parça. Tá maluco? Porsche, sim. Corrida de Porsche. Pote? Não. É uma corrida clandestina. De Porsche? De carrão. Valendo 10 mil, 5 mil. Bebida pode? Porque eu cheguei ali e já tinha o cara bebendo. Imagina eles fumando pote antes da corrida. Todo mundo drogado de pote. Eu tenho medo de bater o carro e se matar. Credo. Eu tenho certeza, mano. Pra rapaziada de casa, desculpa. Deve estar toda picada a gravação. Credo. Mas é muito arriscado eu ficar gravando igual sempre gravo, sabe? Com a câmera. Mas eu tô gravando até no celular. Porque a última coisa... Vem buscar no interior. Sai do interior. Nunca. Muito longe. Pior que é mesmo. Mas é isso. Eu acho que a gente já descobriu. Melhor vazar, né? Eu também já tô indo, mano. Tô esperando a minha cara. Eu já tô... Só vaza. Vaza pra cá. Meu Deus. Porque senão eu vou ficar quebendo, hein, tio. Eu só vim só porque elas quebram a minha amiga. Obrigado que tá fazendo aniversário. Só vim aqui dar um abraço e ela ir embora, rapaz. Então, né? É melhor. Pelo amor de Deus. É. Essa festa aí que o Zanella falou da clandestina. É louco. Que festa perigosa, mano. Os caras tão dentro de uma sala infantil. Essa é a festa clandestina, mano. Capaz de levantar o sofá. Tem um lulózinho. Muito perigosa. Eu vou voltar a gravar, então. Essa aqui tá muito perigosa. Pelo amor de Deus. Vai dar muito pior isso. Você é louco. Não. Eu tô ansioso já pros próximos capítulos. O bagulho é perigoso mesmo, tá? Não é simples, não. Não tá simples, não. Festa clandestina. Ai, nego. E se eu fosse você, um AD muito rápido. Eu já se inscrevi aqui no canal de cortes. Porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então, se inscreve aí. Deixa o likezão no vídeo. E... Bora continuar.